Uma confusão generalizada que terminou com um tiroteio e a morte de um rapaz de 25 anos. Além disso, cinco pessoas ficaram feridas. Isso aconteceu durante a tradicional festa de Maravilhas, cidade que fica aqui no centro-oeste de Minas. E olha, a festa foi realizada em uma praça pública na região central da cidade. Segundo a PM, os suspeitos do crime são dois irmãos de 24 e 25 anos. A dupla confessou ter matado a vítima. Todos três, vítima e dois autores, tem passagem por policiais. Mas a motivação lá, segundo o autor, que a gente conversou com ele, seria por causa de uma desavença, de uma briga há alguns meses atrás. E essa briga veio se arrastando e teria sido ameaçado pela vítima lá que veio a óbito. E ele buscou uma arma de fogo 1,38 na casa dele. E efetou esses disparos contra essa vítima lá. A vítima é um rapaz de 24 anos, morto com tiros e facadas durante um tumulto em uma festa em Maravilhas. Os militares ainda estavam no policiamento. Quando eles ouviram um disparo de arma de fogo, meia e pessoas correndo. Eles deslocaram para intervir na situação e depararam com dois indivíduos. Um deles armado com um revólver, tinha acabado de efetuar disparos contra a vítima. E o outro indivíduo estava com faca e esfaqueando a vítima que já estava deitada no solo. Os militares fizeram intervenção rápida, efetuar disparos contra os dois autores. Determinaram que eles largassem as armas, eles não largaram. Foi necessário fazer uso moderado de força, potencialmente letal, com disparos de arma de fogo. E esses disparos acertaram os autores na perna e o outro no quadril. Ainda de acordo com a polícia, no tumulto, outras pessoas que estavam na festa acabaram baleadas. Os militares apareceram mais três vítimas, duas com lesões leves, uma lesão na mão, um tiro de raspão. Provavelmente, o médico não pôde confirmar. E o outro, um disparo também na perna, também estilhasse, pegou na perna dessa segunda vítima. Vídeos feitos durante a confusão mostram um policial batendo em uma mulher com um cassetete. A PM apura se houve excesso do militar. Todas as nossas ações são apuradas e estão sendo apuradas através do nosso áudio de prisão em flagrante.